Galera, do vídeo de hoje a gente vai falar de Strange Things E quando aqui no canal que a gente não fala de Strange Things, né? Porque é uma das melhores séries do mundo, cara E galera, hoje aqui nesse vídeo eu vou te provar que a Onze, sim, a nossa querida personagem Ela não é capaz de derrotar o grande vilão da série sozinha E quem é o grande vilão da série, né? O Barol Godó do Barol Godó Devorador de mentes, né? Esse é o grande vilão da série, cara, exatamente E cara, eu vou provar aqui nesse vídeo que a Onze, ela não consegue derrotar ele sozinha Pois ela só consegue enfrentar ele se ela tiver a ajuda dos amigos Agora só a Onze, ela não consegue E hoje a gente vai reagir num vídeo assim, explicando o porquê, tá entendendo? Aquela cena quando ela luta na casa Então, essa é a prova que ela não consegue vencer nesse vídeo Lembrando, galera, me segue no Instagram que a gente tá na meta de 2 mil seguidores E a gente tá quase chegando Então me segue lá porque eu posto vídeos de enquetes de Strange Things Eu sempre tô lá respondendo as perguntas, então me segue lá no Instagram, valeu? Meu Instagram tá na descrição e também nos comentários aí No primeiro comentário é o meu do Instagram Ou você pode pesquisar AndréGusta03 Então vamos parar de enrolação e se empore! Bom, galera, vamos começar agora a falar sobre essa cena, beleza? A gente vai analisar ela aqui E eu vou provar pra você que a Onze não consegue derrotar o Devorador de mentes sozinha Agora, se ela tiver a ajuda dos amigos, ela consegue E antes da gente começar a ver, já deixa o seu like agora no início desse vídeo Pois quando você deixar lá pra frente, você vai esquecer Então deixa agora no início do vídeo E se você é novo aqui no canal, caiu de paraquedas Mano, se inscreve no canal e ativa o sininho Porque eu posto vídeo aqui no canal todos os dias Então, mano, eu tenho certeza que você não quer perder Então vamos parar de enrolação e vamos conferir essa cena no 3, beleza? 1, 2, 3 Ó, vamos lá, vamos analisar aqui Presta atenção no vídeo E na ambientação, né, do que tá acontecendo Primeiramente, o Jonathan já mete um facão aí no cara Beleza Beleza Ah, nem se chega Tá sendo aí muito doido Aí, né, porque eles também não conseguem derrotar o Devorador de Mente sozinhos Ou seja, o Stormy Fix mostra que a união faz a força, né Se não fosse pela 11, ah, nem se já era Ó, tô precisando Sendo aí muito legal Ó, agora vai ser a prova Presta atenção Agora Pegou ela Ó E se o Mike não tivesse aí A 11 teria sido levada E acabou o Stormy Fix Acabou, tá ligado? A 11 não consegue derrotar esse bicho gigante O A11 está com nada aí, morrendo Aí a Nancy vai ajudando A galera não vai deixando Você sabe, né, Bisse? Ó Aí o Lucas vai lá E corta o braço dele, né Ele vai cortando o braço Então, mano Essa cena também já Tem outras Tem várias outras cenas Que é a prova De que a Lucy não consegue derrotar o Devorador de Mente sozinhos Porque tem muita gente Que acha que ela consegue Mas ela não consegue Ela precisa dos amigos Pra ajudar ela Tipo, tanto que No final lá da terceira temporada Quando o Billy pega a 11 Olha Nossa, Mike, hein No final Quando o Billy pega a 11 E é levada até lá O Lucas vai lá E taca o forro de artifício Naquele monstro gigante Do Devorador de Mentes E se Os amigos dela não estivessem lá A 11 Também teria perdido Então Stormy Finks Mostra tantas cenas Em que ela não consegue derrotar sozinho Os monstros Tá ligado? E que ela precisa da ajuda dos amigos Aí não Aí ela realmente Quebra o cara na porrada Então Essa é a prova Mas vocês galera Muito obrigado por ver esse vídeo Se gostaram Não se esqueçam de se inscrever no canal E ativar o sininho Pois eu posto vídeos aqui no canal Todos os dias E eu tenho certeza Que você não vai querer perder esses vídeos Também eu peço você Deixar o seu like no vídeo Antes de você ir embora Pois você deixando o like agora O YouTube vai enviar Outros meus vídeos pra você Peço também pra você fazer o que galera Peço você me seguir lá no Instagram Pois lá eu sempre estou fazendo Vídeos por lá também Sempre estou falando De Stormy Finks por lá Mas sei lá era Muito obrigado por ver esse vídeo E tchau E tchau